O primeiro convidado para nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus, Deus Parabéns pra você, o jumento é você Então quer dizer que foram dois meses de pura armação, é isso mesmo? Então, dois meses a internet em movimento, dois meses o povo acompanhando essa bagaça Dois meses repercutindo aí nas redes sociais, pra no final tudo terminar em pizza Ou melhor, cantando aquela musiquinha do Balão Mágico, né? Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez, né? Olha só que foto linda, olha só Olha que foto fofa Valendo 200 mil e 50% da minha empresa Sem contar com o que vocês viram logo no começo desse vídeo, né? E muita gente queimou ruim Como a gente fala aqui no Ceará, né? Queimou ruim Digo, Tonis, Ramsés o Pequeno Dentre outros canais de opinião Que fizeram essa cobertura aí Dessa papagaiada Com unhas e dentes Trazendo sempre ali alguma novidade Sempre trazendo alguma informação referente O Digo Teve o trabalho de fazer dois vídeos Dois puts Pra no final dar isso Não dá em nada Supostamente uma armação Brincaram com coisa séria Isso mesmo, brincaram com coisa séria Porque assédio não é brincadeira Não é piada Não é coisinha pra Engajamento Não é pra farmar Aí você vai falar assim Cleiton, mas teve tanto canal que farmou com isso Ô, meu amigo Eu não vou mentir não, ó Papai foi um Papai foi um E... Tá aí o resultado Você acha que Eu vou ficar Eu, eu Vou ficar indignado com isso Rapaz, eu vou mentir não Eu acho a graça dessa papagaiada toda Em compensação Agradeço a todos que chegaram aqui Por conta Dessa Treta Que na verdade Era mais um teatro Ou melhor Um circo Em que o palhaço O palhaço Ou os palhaços Vamos nós É Fomos nós, vírgula, né? Porque também tiramos um pouco de proveito Dessa situação E teve gente que tava reclamando Ai Eu não aguento mais essa treta Eu não aguento mais isso Todo mundo só quer farmar E aí? Agora que A gente tá A gente pode dizer assim Bater no peito Foi bom ter tirado proveito disso, né? Porque pelo menos alguns canais aí Ganharam engajamento Alguns canais pequenos Ganharam inscritos Começaram a gostar do conteúdo Mas pra no final Ao invés de se houver uma coisa chamada justiça Houve foi pizza E uma pizza com recheio de coringadas e ralucadas Exatamente isso Pra terminar os dois aí Amiguinhos Lindinhos Fazendo live Que no exato momento que esse vídeo tá sendo gravado Tá tendo uma live Putones Putones já expôs a reação dele O cara de palhaço E Ramses pequeno também E dentre outros Jay Nelson Que queimou ruim Porque perdeu o canal dele Por conta dessa papagaiada toda Pra no final Ser igual na política Tudo terminar Em pizza Mas como eu falei Não me arrependo Eu não me arrependo Nem um pouquinho De nada De ter Feito a cobertura Dessa treta De como a galera fala Ter feito Farmado né Tá aí O resultado do Do farm Pro meu canal Pro canal de muitos Foi positivo Agora pra Yannisambogi Haluka E até mesmo Janelle Thaís Clópel O Terikin Qual vai ser o rumo deles? Hã? Só tiveram notoriedade agora E depois Como é que vai ser? Os outros canais Que Farmaram Vão continuar Vão continuar E firmes Criando Conteúdo Inovando E essa tropa aí Como é que vai ficar? Vem? O Digo também vai continuar Fazendo o canal dele O Putones vai continuar Fazendo o canal dele E agora Vão dar aí Uma debandada Principalmente Pro Janelle Né? É O que vocês acham Disso tudo? Coloquem nos comentários Vocês Acham que isso também Foi Tudo uma armação? Você já colocou Seu nariz De palhaço? Você já pintou Sua cara De palhaço? Você já Deu a risada Do Coringa? Comente aí Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado A todos Um excelente Final de semana Na presença do Senhor Jesus E mais uma vez Obrigado Obrigado A vocês Que vieram Por conta Dessa treta Por conta Desse circo Se inscreveram E que permaneçam No canal Continuem Porque tem muito Conteúdo bom Para vocês De variedade Informação E opinião Ok? Valeu galera Fui O papagaiada Ha 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 ha